Para ampliar e fortalecer as práticas de evolução do setor agropecuário no Estado, um projeto de lei cria o Programa Cearense de Bioinsumos. A proposta é do deputado Diasis Diniz, do PT. O bioinsumo é uma categoria ampla de produtos que pode ter origem na diversidade de substâncias presentes em extratos vegetais ou em agentes biológicos. E é através da prática da utilização desses materiais que o deputado Diasis Diniz defende através de projeto de lei a criação do Programa Cearense de Bioinsumos. A adequação da produção da agricultura e da pecuária com produtos que nós teremos muita disponibilidade deles. Produtos orgânicos, naturais, que vai garantir não só a preservação do meio ambiente, que são matérias recicladas, são matérias com capacidade de se renovar e que está abundante, disponível. Os bioinsumos podem estar disponíveis para a agricultura. São instrumentos e ferramentas que vão garantir não só o trabalho, a saúde e principalmente a qualidade. Um dos projetos que usa bioinsumos no Ceará vem sendo desenvolvido no laboratório de pesquisa em separações por adsorção do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. A professora e coordenadora do grupo de pesquisa, Diana Azevedo, explica que o estudo é feito em parceria com a USP e investiga a possibilidade de capturar o dióxido de carbono de gases provenientes da combustão da biomassa da cana-de-açúcar. A gente propõe estudar materiais, que são chamados adsorventes, com D, de Diana, que têm por propriedade reter seletivamente o CO2 e deixar passar os outros gases que são inóculos, digamos, para a atmosfera, como é o caso do nitrogênio. Dentro desse projeto, a UFC mede propriedades fundamentais desses materiais, em outras palavras, como é que ele retém CO2 de acordo com a pressão, com a temperatura e com os outros componentes que estão presentes na mistura. E essa informação é uma informação-chave para que eu possa fazer as simulações do processo propriamente dito. O processo é tipo uma máquina de fazer linguiça. Você entra com gás de queima, que contém CO2, nitrogênio, vapor de água, às vezes óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, e do outro lado você sai com gás limpo de CO2 e, obviamente, limpo de outros contaminantes que também são nocivos. Outro trabalho desenvolvido para a criação de bioinsumos orgânicos é feito na Embrapa desde 2014. A doutora em fitopatologia e pesquisadora, Cristiana de Fátima Bruce, informa que ali está sendo utilizada uma biotecnologia para o controle a fim de minimizar e até mesmo apresentar uma alternativa no uso de agrotóxico para a produção sustentável de bananeiras no Estado. A gente está estudando aqui nesse nosso projeto algumas bactérias que têm uns efeitos tanto para a promoção do crescimento das plantas como para controle de doenças. Uma dessas doenças seria o mal do Panamá, que vem ocasionando alguns prejuízos na cultura da banana. O estudo começou basicamente devido à demanda, principalmente de fertilizantes que a gente tem na agricultura, que essa demanda tem cada vez mais aumentado. Muitos desses produtos são exportados. Cada vez mais o país gasta importando esse material de outros países, principalmente da Rússia, da Ucrânia.